Fala doutores, Garage 545, vamos ver se vocês conhecem esse rapaz aí, vocês conhecem ele? Só que ele não tem Gol mais não, agora ele tem Fox. Teve um rapaz que me perguntou sobre a ferramenta de troca de óleo, ele viu o vídeo da ferramenta de troca de óleo e falou Ah, mas ela não vai dar no Fox, porque pelo que eu estou vendo dela, ela não vai passar, porque ela tem uma chapa no catalisador, né? Aí ó, essa chapa ali, né? Ó, eu acho que esse fio aqui do alternador, ele é pior, né? Eu acho que como eu filmei em outro carro, mas eu já usei ela no Fox, tá? Deixa eu só dar uma redadinha aqui, porque eu não deixei o carro muito alto, mas vamos passar ela ali. Vamos ver se ela passa, vamos ver se dá. Então aqui ó, vou levar ela, estou com uma mão só, tá gente? Então, entendam que é uma mão só, passou. Tá? Se eu só puxar de novo aqui, porque senão eu vou acabar entornando óleo fora. Olha lá ó, extremamente longe de estragar aqui o tubo, então o sextavado aí não vai pegar no tubo. Aí só pra ver, vou bambear ó, a facilidade pra bambear. Bambeou, tira a ferramenta. Lembrando, tô com a mão só. Com a mão só, às vezes é complicado. E vocês estão vendo que eu tô usando a mão esquerda lá. Mão esquerda. Ó, e outro detalhe. Eu desenrosquei ela muito, nem precisava ter desenroscado isso tudo. Enfim. Mão esquerda é complicado. Ela agarrou mais, mas vocês viram que não fez tanta força. O óleo Volkswagen sempre escorre aqui mesmo. Isso é normal, tá? Eu encostei no tubo aqui, não encostei nele aqui. Tá, apesar que se eu tivesse na mão direita eu não ia encostar não. Carro bem cuidado, gente. Eu sempre tiro, tá? Porque eu morro de medo. Carro bem cuidado. É óleo original comprado na concessionária, tá? Filtro comprado na concessionária. Foi ele lá, ele ali que comprou. Foi eu não. E essa capa aqui que normalmente vocês não veem, ele comprou ela também. Enfim, vou fazer a troca de óleo dele e vou montar. Acho que o vídeo era só isso mesmo. Precisando? Quase que eu mostro a placa dele. Garage 545-0800-291-2238.